Pensa Brasil, com Rodrigo Aydar. Muito bem, Rodrigo Aydar de novo com a gente aqui no meio do dia. Terceiro dia seguido, que ótimo, adoro isso. O assunto é o seguinte, o STF derrubou ontem uma lei lá de 2017 que autorizava a produção, o comércio, o consumo também de uma série de inumidores de apetite. A Anvisa havia proibido a utilização desses produtos em 2011, mas em 2017 o congresso aprovou uma lei que contrariou justamente o entendimento da Anvisa. E o STF derrubou ontem essa lei, ontem essa lei. Aydar, qual que é a importância dessa decisão? Boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Gabir. Uma boa tarde aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Bom demais estar com você assim em dias seguidos. Fábio, a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal é muito importante porque, como você já fez um resumo aí que eu não preciso nem repassar, mas essa lei do congresso tinha liberado o uso, o consumo desses inibidores de apetite contra um parecer da Anvisa de seis anos antes. E aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e ontem essa lei foi derrubada por sete votos a três. O Supremo julgou a lei que liberou esses inibidores de apetite, julgou essa lei inconstitucional. A importância, esse é o quadro fático, né? Agora, por que essa lei foi julgada inconstitucional? Porque, segundo o Supremo, a última palavra, quando o que está em jogo é o direito à saúde, quando o que está em jogo é a ciência, a última palavra é da Anvisa, do órgão técnico, do órgão de Estado. E o que faz da decisão do Supremo de ontem, uma decisão muito importante, é exatamente isso. O STF ontem fortaleceu o órgão de Estado em detrimento dos interesses políticos ocasionais, que variam muito de acordo com os ventos momentâneos, como a gente bem sabe. Ontem o Supremo disse, em alto e bom som, o seguinte, quando o assunto é saúde pública, vale a ciência, vale a palavra do órgão técnico, do órgão de Estado, que, ao menos em tese, está acima de interesses políticos de ocasião. É o órgão que decide de forma minimamente independente, sem precisar agradar o eleitorado. Um dos votos que me chamou a atenção ontem do ministro Gilmar Mendes, Fábio, Gabi, é que levantou uma questão bem importante, que é a seguinte, a manutenção de uma lei como essa, que foi questionada, poderia estimular a edição de lei, semelhantes, o que, na prática, descredenciaria as agências reguladoras, como a Anvisa, órgãos técnicos, de, assim, tomar qualquer decisão. Deixaria de ter poder, porque a edição de qualquer lei caçaria decisões técnicas tomadas pelos órgãos reguladores. E, nesse caso específico, uma coisa que o ministro disse ontem no voto, é que essas substâncias, esses medicamentos, esses princípios ativos inibidores de apetite, eles são proibidos, estavam proibidos na ocasião da edição da lei em 2017, e são proibidos até hoje nos Estados Unidos, em toda a comunidade europeia, na União Europeia, no Canadá, em países como a Suíça, que estão fora da comunidade europeia, mas estão na Europa. Então, assim, em todos os países ocidentais civilizados, ou não todos, vamos lá, não sei se em todos, mas, assim, em países relevantes, essas substâncias são proibidas. E uma lei do Congresso Nacional resolveu dizer que elas estavam liberadas contra a recomendação do órgão técnico, que é a Anvisa. E essa decisão ganhou uma importância ímpar hoje, principalmente diante do crescimento de discursos anti-ciência. Fábio, Gabi, por exemplo, esses movimentos anti-facinação de gente completamente fora da casinha, sem qualquer apego com a realidade, que vão contra os pareceres, a boa ciência, os pareceres técnicos de órgãos, efetivamente, de saúde pública, faz com que essa decisão do Supremo Tribunal Federal ganhe uma importância ainda maior. E ela se soma, só para complementar, eu acho importante, algumas iniciativas do judiciário que estão, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou uma norma que exige a comprovação de vacinação para qualquer pessoa entrar nos prédios públicos da justiça. E a regra, ela serve para todos, ela serve para servidores, para cidadãos que têm que comparecer a audiências, advogados, procuradores, promotores, juízes, desembargadores, todo mundo. Inclusive quem trabalha na justiça. Eu conversei, inclusive, com o juiz e ele me mandou, por zap, pedindo sigilo, claro, mas ele me mandou o comprovante de vacinação que ele teve que enviar para a presidência do Tribunal de Justiça para poder continuar acessando o gabinete dele. Claro, tem um grupo de juízes contrários a essa regra. O Frederico Vasconcelos, que é um decano da cobertura jurídica, ele publicou na Folha de São Paulo, há alguns dias, uma reportagem mostrando que é um grupo de 20 juízes com aquele argumento de liberdade, autonomia, um discurso, assim, tanto quanto demagógico, demagogo, né? Eles são contra essa obrigação de vacinação. Mas veja, é um grupo de 20 juízes no universo de mais de 2 mil juízes aqui no estado de São Paulo. Ou seja, os malucos antivacina estão em número bastante reduzido, a justiça está funcionando e ontem o Supremo marcou, na minha opinião, um golaço ao fortalecer o entendimento de que quando o tema é saúde pública, o que vale é a palavra do órgão técnico, do órgão de estado, não dos agentes políticos que se movem de acordo com o eleitorado. A gente tem que fortalecer cada vez mais decisões técnicas, principalmente nesse quesito e nesse momento que a gente tem movimentos anti-ciência ganhando muita força, aqui no Brasil ainda em menor número, mas no mundo todo. E a gente não deveria imaginar nem algo parecido com uma decisão diferente dessa, né, Ardar? Não tem cabimento pensar que uma decisão que é relacionada à saúde pública caberia ao Congresso Nacional e não efetivamente ao órgão técnico, né, à ciência. Então, pensar algo diferente do que foi decidido pelo STF é que no contexto que a gente está, né? No contexto que a gente está é até imaginável, eu diria. Era onde exatamente eu queria chegar. Mas talvez seja uma armadilha, né, Ardar? Isso, por exemplo, está muito longe daquilo que muitos dizem, né, de um poder interferindo no outro. Não é o caso, né? Não, não é o caso. E você veja, Fábio, essa decisão do Congresso Nacional de 2017, ela contrariou um parecer da Anvisa, por conta de pressões que a gente não sabe quais são, mas de 2011. E um parecer da Anvisa que era apoiado, um parecer ou uma recomendação, eu não sei qual é o termo técnico, mas que era apoiado na melhor ciência possível em relação a esses inibidores de apetite. Porque, de fato, são princípios ativos que, a despeito de funcionarem para inibir o apetite, causam disfunções, causam dependência química e estão sendo proibidos em quase todo mundo. Civilizado, obviamente. E aí você tem uma lei no Congresso Nacional contrariando a recomendação do órgão técnico. E eu acho que esse é o principal ponto. O Supremo deu uma força maior para o órgão de Estado ontem. A Anvisa é um órgão de Estado e a gente está vendo que, mesmo a despeito, mesmo assim, com o desserviço prestado pelo presidente da República, que não perde uma oportunidade de desacreditar a eficiência da vacina, você tem um órgão de Estado ainda praticando as melhores recomendações no caso da Anvisa. Aprovou as vacinas assim que pôde aprovar, que elas foram submetidas. E todas as recomendações que partiram dela desde o primeiro momento da pandemia são baseadas na melhor ciência. E ontem o Supremo deu muito mais força às decisões desse órgão técnico em detrimento desses interesses políticos ocasionais. Hoje, isso tem uma importância ainda maior, num momento em que a gente tem a opinião de gente que, sei lá, acredita em unicórnio e contra as recomendações científicas balizadas pela melhor ciência. Essa decisão do Supremo, eu queria destacar exatamente isso, a importância dela, principalmente no momento em que a gente vive hoje. É, e nesses casos em que a gente está falando de risco à vida diretamente, né, no limite ali, a gente não pode ignorar, por mais boa vontade que a gente tenha com o Congresso, a gente não pode ignorar que o Congresso tem outros interesses. Então, tem articulações, tem negociações, tem lobby, tem um monte de coisas que interferem nas decisões que passam pelo Congresso. Então, a gente sabe que por mais que haja boa vontade, haja uma tentativa de embasar ali, cientificamente, ainda que seja, alguma decisão, a outros interesses envolvidos, né? Exato. O Congresso, querendo ou não, ele se mexe também de acordo com os interesses eleitorais. E no caso de direito à saúde, principalmente, os interesses eleitorais têm que ficar de lado. Por isso, a importância de dar a última palavra para o órgão técnico de Estado, que não precisa agradar a nenhum eleitorado, né, Gabi? Esse é o ponto. Exato, exatamente. Rodrigo Aydar, sempre um prazer falar com você. Segunda-feira já retoma o elenco central aqui, elenco principal do Band News no meio do dia. Obrigada pela companhia dessa semana, aliás, todos os dias dessa semana, e até a próxima. Até a próxima, Gabi. Obrigado você, obrigado ao Fábio, um abração aí para os nossos outros. Tchau. Valeu.